Bom dia galera, aqui é uma trilha que o pessoal vai fazer aqui em a cidade de Ribeira do Pombal. Minha moto, no caso, para esse tipo de evento não é recomendada. Cada vez mais chegando mais motoca aí, eu acredito que deve dar mais ou menos uns 200 trilheiros aí. Está bastante animado aqui. Agora é esse barulho que faz. Eles vão sair daqui a pouco. Nove horas. Está marcado para sair. Olha, tem gente até dando grau aí de pisa. Aqui, cada um vai mostrar sua arte. É um grande. Vou pegar o meu paciente preto aqui com o amarelo, deve estar com o julga também. Vamos fazer o que está aqui. Pode ajudar. Apesar que a trilha é, digamos assim, aparentemente inofensiva, mas as pessoas têm que ter cuidado. É, até porque, quando é que é do melhor jeito, pode que é para um braço, não é? Mas deve ser muito divertido, viu? A trilha aí. Aqui. Theю barulho de A keiner do Duty Weir, é? Não手uego mais para o hören de novo. Aliás, agora você tem Paris 831,けて ao longo dovos. Pan mas há para que não tivessem. O pessoal está tirando as motos dos carros aqui, quem gosta de trilha e mora aqui por Ribeira do Pombal, Bahia, é só aparecer aqui né, fazer parte aí do pessoal. O pessoal está tirando as motos dos carros aqui, quem gosta de trilha, é só aparecer aqui. O pessoal está tirando as motos dos carros aqui, quem gosta de trilha, é só aparecer aqui, quem gosta de trilha, é só aparecer aqui, quem gosta de trilha, é só aparecer aqui. Aqui está o ambiente assim, querendo chover, mas eles gostam assim com chuva, parece que quanto mais lama, melhor né. Aqui tem trilheiros da região toda aqui. A Honda Motos Pombal está patrocinando aqui, o evento deles aqui. A Honda Motos Pombal está patrocinando aqui, o ACRF aqui é perfeito. A Honda Motos Pombal está patrocinando aqui, tem trilha e mira.